São. Alunos do curso de documentário vão lançar hoje uma de suas produções dentro do curso, Maria do Caixão. Conheça agora um pouco mais dessa história na reportagem de Hermano Júnior. Histórias interessantes são temas para um bom documentário. Muitos fatos e acontecimentos antes desconhecidos são retratados nesses filmes. Foi isso que aconteceu com Dona Angélica, que vai ter sua vida contada num filme. Quem vê essa simpática senhora nunca imaginaria que ela guardou, por mais de uma década, seu próprio caixão na sala de casa. A história chamou a atenção de seis jovens, que resolveram fazer um curta-metragem sobre o fato. Eu morava aqui na Vila Cabral desde criança e escutava histórias de pessoas, moradores da própria vila. Histórias diversas, né? De gente que já saiu da cadeia, que hoje não quer mais saber disso. Inclusive a própria história da Dona Maria. E a partir daí eu fui criando um filme na minha cabeça e tal. Há dois anos atrás eu montei uma pesquisa junto com um grupo de amigos. A gente estava querendo fazer o primeiro documentário da Vila Cabral Santa Rosa. No caso agora, em 2010, o DECOM, o Departamento de Comunicação da UEPB, abriu um curso de extensão para novos documentaristas. E eu me inscrevi. E um dos pedidos do professor André foi, em exercício em sala de aula, foi juntar uma equipe de seis pessoas e nessa equipe trouxesse um argumento. Que nesses argumentos, os seis melhores argumentos, fariam um filme. Maria do Caixão, título do filme, é a primeira experiência desse grupo com audiovisual. Então a produção do filme foi realizada de forma relâmpago. Foi um processo rápido, porque a gente tinha pouco tempo para organizar esse trabalho. A gente conseguiu realizar a produção em um dia. Incluindo a pré-produção, pós e produção, a gente gastou, eu acho que, duas semanas no máximo. Então foi um processo bem rápido e a gente conseguiu fazer com que o trabalho fosse concluído. Além disso, os jovens disseram que o bom humor de Dona Angélica foi importante no momento da gravação. É com a mesma alegria que a aposentada fala sobre a experiência. O curto é resultado de um curso de produção de documentário realizado pela UEPB. O filme vai ser lançado hoje à noite no Cine São José. Está todo mundo ansioso, né, que o lançamento será hoje. E está todo mundo com os dedos à flor da pele, porque foi um trabalho de equipe que todo mundo se reuniu. Tinha uma meta para alcançar e cada um deu o melhor de si. Estamos com planos de inscrever em vários festivais. E a princípio vamos começar agora, em dezembro. No final de dezembro vai ter um documentário aí. E a gente já está começando o processo para inscrever. E a gente já está começando o processo para inscrever.